Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma horrível ofensa contra Jesus Cristo, dessa vez patrocinada, claro, pelo Youtube e será ainda no Corpus Christi, terá uma peça, um Jesus travesti ao vivo no Youtube num dia de Corpus Christi, seria o tal, o Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu. É uma coisa horrenda e lamentável contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a Santa Igreja Católica, a Real Igreja, que ele deixou esta peça, ofende a todos nós católicos e fere também o nosso direito de respeito ao culto, de respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, qual temos como verdadeiro Deus, verdadeiro homem e que merece respeito. É engraçado que esse povo não vai fazer peça, querer lacrar com determinadas denominações por aí, somente com Jesus Cristo, com Nossa Senhora e etc. Fico aqui pensando se essas pessoas envolvidas nisso não tem nenhum pesar na consciência e dizem sobre liberdade de expressão, não estariam fingindo a liberdade de nós católicos de ter o nosso respeito ao nosso Deus, o único Deus. Fico aqui pensando também, se eles não tem um pai, uma mãe, católico, o que eles pensam sobre o seu filho estar fazendo essas coisas na internet, essas coisas parafantosas, absurdas, grotescas, claro, um bom dinheiro na mão, muitas pessoas acabam vendendo a sua alma, vendendo seus princípios, não vemos isso de hoje, não é só de hoje isso, é sempre, todo ano a mesma coisa. E o site, o qual retirou isso, diz que o monólogo já foi o centro de muitas polêmicas, tendo sido censurado em diversas cidades brasileiras, sobre a acusação de desrespeito religioso, e de fato isso é um desrespeito religioso. No texto, a autoral transexual, Jô Clifford, reflete sobre a empatia e como minorias são vítimas da sociedade. Você acha que nós, católicos, não sofremos ataques de ateus, não sofremos ataques de evangélicos, que ofendem Nossa Senhora, não sofremos ataques da militância LGBT, que ofende Nosso Senhor Jesus Cristo e que vivem partilhando mentiras da Igreja Católica? Isso que você faz, ofende também, digamos que as minorias sofridas, que sofrem preconceito, existe sim preconceito contra católicos, e você não está nem aí. Se tivesse, se se importasse, não faria tamanha peça ofender Nosso Senhor Jesus Cristo assim, assim, desse jeito, um ser que deu a vida por nós, para lavar nossos pecados, e você o trata assim, coloque mais a mão na consciência, pense em ganhar dinheiro de outra forma, de outro tipo, com algum outro tipo de coisa, mas ofender a fé alheia, você acha bonito isso? E ainda mais o Youtube patrocinar tamanha coisa? Eu acho totalmente errado, como um participante da comunidade do Youtube, tendo canal, esse canal apostolado, eu acho horrendo o que o Youtube vive fazendo, somente censurando vídeos dos católicos, somente censurando monetizações também de alguns vídeos, é uma perseguição tremenda. infelizmente, até o dinheiro público entra em várias jogadas de ofensa à fé católica, mas ninguém fala nada, é tranquilo, é normal para muita gente, porque acha que nós católicos devemos ser cuspidos, etc. Fica aqui meu repúdio e chamado a conversão de todos esses que participam dessas peças profanas, de todos esses que apoiam com o dinheiro e de toda essa galera do Youtube. Converta-se, vejam isso que estão errados, venham à igreja católica, aprendam mais sobre a propriedade da igreja católica, e larguem de profanar assim nosso Senhor Jesus Cristo, é um desrespeito tremendo, e não posso ficar calado, por caridade também a vocês, mostrando que isso é errado, e também em defesa da fé. Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Maria sempre, São Prodésimo, Orapronópolis Música 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 Música